Boi Garantido Para sempre eu vou te amar Campeão da terra Campeão do mar Boi Garantido Para sempre eu vou te amar O meu boi A natureza sorriu Toda a galera vibrou Vibrou, vibrou e balançou E a tristeza sumiu O amor surgiu O meu boi A natureza sorriu Toda a galera vibrou Vibrou, vibrou e balançou E a tristeza sumiu Boi Garantido Uma explosão de amor O teu mugido Faz a galera vibrar Campeão da terra Campeão do mar Boi Garantido Para sempre eu vou te amar Campeão da terra Campeão do mar Boi Garantido Para sempre eu vou te amar Para sempre eu vou te amar O meu boi O meu boi O meu boi A natureza sorriu Sorriu, 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 sorriu Toda a galera vibrou Toda a galera vibrou Vibrou, vibrou e balançou E a tristeza sumiu O amor surgiu O meu boi O meu boi A natureza sorriu, 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 sorriu Toda a galera vibrou, vibrou, vibrou e balançou E a tristeza sumiu, o amor surgiu O meu boiou A natureza sorriu, sorriu